Bom dia galerinha, hoje dia 25 do 9, são 8 horas e 40 minutos, voltando aqui num café aqui no posto Sakamoto Com Henrique, aquele abraço Henrique, abraço ao Bergui, a Rosiane, um café ali no posto Sakamoto Voltando pra casa aqui agora, a Dona Mãe com o Cebolinha, vazio, tranquilo, mais um irmão da estrada aí, o Santos Lima Caputão da Fumaça, frio Alguém quer me passar aqui, me passar, não tô com pressa não Caraca, passou aí com o C4 aí, esse carro é muito bom, já consegui um deles Aquele abraço ao meu amigo Jorge Herrera, Alibauru, ô Jorge, qualquer dia eu vou aí, hein, tomar um café mais você, viu Um abraço a toda a família GPA Um abraço ao meu amigo Roberto Brasil, Guará, Morazito, Jair Presidente, todos aí de Azebra, não esquecer de ninguém Um abraço ao pessoal da família GMA também, representado pelo 01, jubileuzinho da gente, viu Um abraço ao meu amigo Miguel também, com o vento negro, toda a família GMA e Azebra, não esquecer de ninguém Um abraço ao pessoal da Fumaça, aproximando já do TTHD Mais ginais aí, mais ginais, mais ginais, ginais do TNT É, velho, mais uma vez, muito obrigado aí, por vocês terem nos encontrado Tomaram aqui o café da minha caixa ali, com a nozinha ali O pai do posto Sakamoto, obrigado o pessoal do posto Sakamoto aí, tá Quanto mais que recomendado para os caminhoneiros aí, pessoal, rendimento de nota 10 Segurança, local muito seguro Ambiente muito bom nos caminhoneiros, e bom caminhoneiro aí Mais do que recomendado, tá O posto Sakamoto aqui dela do Via Presidência de Dutro Parece o meu amigo Francisco de Bahia Vai em Bahia, não pessoa Amigo do do pobre, é do do pobre, mas no final do ano passa aí Vai comer aquela pizza aí na Paraná Passando aqui, ó, a rodovia aqui com a bicicleta, ó Começando a faixa pro lado de uma passarela E aí E aí E aí E aí Vamos lá Caralho, ela põe o ombro com a bandeira do Brasil e a foto do Bolsonaro Bonito, hein? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Nossa, muito bonito, hein? É, isso que você não dá aqui dentro Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Oh, legal, não, não! Meu amigo, eu tenho que entrar aqui meio rápido, porque eu não estou à frente Nossa, aqui essa hora é tranquila, mas é no final da tarde aqui Chegando aqui na capital da fumaça Pra pegar aqui, acessar essa limpa na Malu Essa é a graça E aí E aí 20 quilômetros, muito poucos quilômetros E aí 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 E aí